Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Fallout Horizon 3 aqui pro canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, tiozão, se inscreva no canal e deixa aquele like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje nós estamos aqui fazendo racha da BMW do Portuga versus o Camaro do Renato Garcia, tiozão. E hoje no jet aqui do nosso parceiro BMW do Portuga é o nosso parceiro Chapax, manda um salve aí, Chapito. Palve, galera, Chapax aqui, mano, é nóis, enfim, partiu o rachinho, hein, rapaziada. É isso aí, manos, manos, hoje eu não tô com o Facecam, ó, chegou alguém aí. Ó, hoje eu não tô com o Facecam, galera, porque a cara tá vermelha de sol, tá ligado? E colou muita gente aqui, meu Deus do céu, ó, é nóis, Chapax, vamos que vamos. Galera, voltando ao assunto, manos, a BMW do Portuga é uma 320i, só que a única que tem no Forza aqui mais parecida com ele é a 235 com o P. A 235 com o P, ela só tem duas portas, beleza? Mas, mano, é idêntica, é a mesma coisa. E a gente tentou fazer o mais fiel possível, né, Chipito? Bem idêntica, mano, tá? Uma cavalaria boa, né, ela já é mexida, né, a BMW do Portuga, um pouquinho mexida. A gente vai deixar na cavalaria bem parecida. A bicha já é que meio que bagunçada, né, Chapax? Já é que forte. E do outro lado, nós estamos aqui com o camarão, né, mano, do Renato Garcia, daquele modelo, pra fazer o bicho voar, né, mano? Aqui são um V8, se eu não me engano, com seis caneco injetado, né, tiozão? Então você sabe que o bagulho vai ser uma bomba. Galera, vocês me desculpem a Facecam, mas vambora pro rolê, né, mano? Vamos que vamos, Chapax. Pode tocar aí que eu acho que já aprendeu, não já não? Morou, vamos lá, deixa eu fazer a curva aqui. Não, aprender, aprender, não, né? Não? Galera... Acho que sim, acho que sim, é pra cá, né? Não, pro lado de cá, pro lado de cá, pra direita. Galera, se você é um inscrito, mano, que tá aqui, vacalhando o corre, por favor, mano, deixa a gente fazer a corrida, tá ligado? Não tá pedindo muito, né, Chapax? Só um pouquinho de corrida só, já é. Só um pouquinho de corrida, tá ligado? Só a gente dar aquele rolê. Pode ir diretão aí, Chapax. Vamos que vamos, daquele modelo. Chipito com aquela 235 bagunçada, né, Chapax? Louca, louca. Essa daí, essa daí eu acho que vai aguentar o Camaro, hein? Você acha que aguenta? Aguenta, porque eu confio na BM, né, velho? É, mano. Tem um parceirinho aí que tá aqui, bate e buzina, mano. Ó. Eu não vou correr esse cara aí. Eita. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos fingir que isso não aconteceu. Vambora. Acelera aí, vambora, vamos partir. Vambora. Dá esticada aí, dá esticada aí. Sai cortando o trânsito aí, daquele modelo. Estilo veloz e furioso. Ó, a BM, como é que vai, galera? Vai daquele modelo, manos. Minha cara tá meio inchada, tá ligado, galera? Tá vermelha, né, Chapax? Igual um pimentão. Por isso que eu não preferi fazer ser a facecam, tá ligado? Mas vamos que vamos. Ó. É, Chapax. Você não, eu tô buscando, hein? Ó. É que eu parei de acelerar ali, ó. Ah, você tá dando um colherzinho de chá. Vamos ver, vamos ver lá no retão como é que isso vai funcionar, né, Chapax? Vamos lá. Eita. Nossa, quase bati ali, velho. Aí sim, ó. Vai, vai aqui, bati. Estilo veloz e furioso. Estilo, como é que fala? Igual o mutante fala, é estilo hospital e pronto-socorro. Estilo hospital e pronto-socorro, tá ligado? Olha pra você ver, mano, os NPC hoje tá que tá, olha. Caramba. Olha que corre louco isso aqui, velho. Galera, lembrando a vocês que isso aqui é um jogo, né? A gente tentou deixar a BMW um pouco mais mexida. Se vocês não sabem, a BMW do Portugues tá um pouco mexida. O Camaro do Renato Garcia, por enquanto, está original, né? Eu coloquei a faixinha aqui um pouco mais junta, que a galera falou que eu tinha colocado ela um pouco mais separada, mas não coloquei atrás. Lembrando que esse aqui é o modelo 16, 2016, né? Vamos se dizer assim. E o Camaro dele, se eu não me engano, é um 2013, né, Chapax? Daquele modelo. Aquele mais antigo. Aquele que estourou no mercado, né, mano? Tem até a música do Monjones Mariano, né? É, isso aí, de Camaro Amarelo, tá ligado? Agora você vive... É o meu, conhece a sertaneja de tudo aqui, tiozão. O que você acha? Vamos partir, vamos partir, mano. Vamos embora. Puxa o jet aí, puxa o jet aí. Eu tô ficando aqui, filho. Puxa o jet. Ó, terceirinha. Terceirinha? E, moleque doido, ó. Mano, eu tô achando que essa BMW vai dar trabalho, ó. Eita! O cara entrou na minha frente, você acredita? Eu vi, ué, eu tava vendo aqui. Galera, o... Se você não conhece o canal do Chapax, mano, cola lá. Ele tá chegando a quase 400 mil inscritos. Bora lá. Falta quanto, Chapax? Uns quatro? Falta uns quatro, né? Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil, pouquinho. Quatro mil, galera. Pra ele chegar a 400k. Então, bora lá. Dessa força pra ele. Porque o cara aqui é brother. O cara cola mesmo na braquiara. Tá ligado? E colou mais um PCC aí. Nosso amigo Ed. Ó, daqui, meu Deus. Você viu aí? Daquele jeito, fã. O Ed colando na braquiara. Tô vendo ali. Vamos acelerar, então. Cadê ele pra vir junto? Até daqui a pouco ele deve colar aí. Galera, a gente vai passar essa curva aqui. Depois dessa curva a gente vai acelerar. Se um dos dois perder, a gente já vai dar uma tunada, né? Pra os donos dos carros ver como é que tá, né, mano? O carro. Se precisar dar uma mexida, a gente já dá aqui, né, Chapax? Na fita. Olha os carros passando racha aí, ó. Eita, moleque, ó. É um Corvette e uma BM, hein? Eu vi o Corvette tão vermelho ali, Tio. Ó, já colei aqui. É isso aí. Pegar uma distância aqui boa, né? Vamos que vamos. Tá bom assim, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Você quer colar um pouco mais pra frente? Pra falar que eu não ganhei à toa. Galera, no 3, a gente vai, hein? Demorou, Chapax? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Eita, mano. A acelerada dos bichos. Saiu colado, hein? Hã? Vem que aqui o bagulho tá louco, meu parceiro. Eita. Eita, mano. A BM sumindo no bagulho, meu irmão. Mandei a quarta, hein. Mandei a quarta aqui. Vem, busca. Vou mandar a quarta agora. Eita. Parece que a marcha do tom do Camargo é prolongada, meio longa. É, ela corta uns 7.500 a 8.000 giros, tá ligado? Aí tá quanto? Aqui, deixa eu ver. Aqui corta 7.200, 7.300. Ah, pois é. Aqui chega... Aqui eu consigo chegar até uns 7.500, tranquilidade, tá ligado? Olha, mano, como é que... Rapaz! Olha como é que essa BM tá, mano. Mano do céu. Ó, ó, tem um gringo aí. Ó, tá bem vindo chutado aqui, ó. O gringo tá passando voado o bagulho aí. Olô. É, porque aquela ali já tá com... Já é mexida até umas horas, mano. Até umas horas. Ó, você parou de distanciar pra mim aqui, hein. Você parou de dar distância. Será que a gente vai pegar? Tá travando 302, hein. Ixi, eu tô 286 ainda. Então você vai sumir agora, mano, um pouquinho. O meu travou 302. É igual que tá pegando velocidade, ó. Eita, mano. Olha. Caramba, essa BMW tá demais, mano. Você tá doido. E olha, galera, que além disso, o Camargo ainda é o modelo mais novo, hein. É o modelo mais novo, 2016. Rapaz. Se eu não me engano, o Portuga mexeu em algumas coisas aí no... Na BM dele, né. E do jeito que ele falou a cavalagem, tá aqui, né, o Chapax. Então, antes dos amadores do Renato Garcia falar alguma coisa, lembra-se que a gente tá fazendo nas potências originais, né. Lembrando que é só um jogo também, né, Chapax. Mas a gente tenta deixar o mais real possível, né. Foi? É, é um jogo, então tem bastante diferença, né, mano. É, com certeza. É questão de piloto também. A gente tem muita coisa, né. Tem uns pilotos, né. Aqui. Aqui é piloto. Aqui é pilotagem, né, mano. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tô tomando um pau, galera. Tô tomando um pau aqui. Agora eu vou dar uma bagunçada nisso aqui. Pera aí. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, tá ligado? Ahn... Alinhamento de velocidade... Deixa eu ver aqui. Alinhamento de velocidade e marcha. Caramba, mano. Aqui tá 300, mas eu não chego a 300. Vamos tentar fazer de novo aqui, Chapax, pra ver. Vambora. Alinhamento? Deixa eu ver. Você tá mexendo no... Eu aperto o Start, vou lá em Carros, aí eu vou lá em Tunar Carro e vou em Marchas. Tô vendo aqui. Ah, a minha velocidade máxima é 316. A minha tá 300, mas o meu não chega a 300, tá ligado? Ah, mas talvez pode ser as marchas, talvez tá muito longa, sabe? É. Sei lá. Vambora, vambora. Vamos ver aqui de novo. Porque nessa parte, nesse sentido ao contrário aqui, é onde os carros pegam o máximo de velocidade possível, tá ligado? Então vamos testar. Na sua buzinada aí, vambora. Vai. Um. Dois. Três. Vambora. É agora, tiozão. Vamos dar uma esticada. Nossa, quase que a Ferrari bagunça ocorre aqui. Rapaz. Tá na manual, Chipito? No G27? Manual aqui, velho. 27 manual. Usando o borboleta, tá ligado? Aham. Vai deixar bem parecido com o carro mesmo. O carro é borboleta? Eita, mano. Olha a Ferrari bagunçando o corre. Tá batendo na minha traseira, essa Ferrari aqui, ó. Ela bateu e te deixou com mais velocidade do que tava. A estica da mãe. Eita aí. Vambora, vambora. Como é que é o piloto, né, Xavaga? Agora eu vou ver o piloto. Ela bateu em mim, essa roela, velho. É foda, né, mano? Vambora, vambora. Pô, meu piloto. Pega aí, pega aí. Vambora. Vamos ver, vamos ver. É que chega. Quantos quilômetros por hora aí? Bateu pra parar? Eu tô... Eu tô... Não, tô tentando segurar ela, mano. Aí eu consegui. Conseguiu? Aí eu consegui. Nossa, você é louco, velho. Quando ela sai do... É a parte do controle. É difícil controlar essa porra. Nossa, mano. Agora eu que... Eu tava zoando o seu barraco. Os caras deixou. Foi um... Foi um NPC pra mim de brinde aqui. Caramba, velho. Você tá me vendo ainda? Ainda não. Caramba, velho. Que... Que rachiscoto. É, mano. O cara não respeita, né, mano? A... É. A rachão do pessoal. Eu acho, mano, que é escrito, tá ligado? É... É... Tem... É... Ultimamente esse número só tá... Só tá aumentando o da galera querendo fazer esse corre com a gente, tá ligado? Galera, lembrando a vocês, mano. Se você é inscrito, não deixa... Não faz esse tipo de coisa, não. Vamos fazer o corre de boa, né, não, ô Chipito? Isso aqui é modelo, mano. Vamos... Isso aí, mano. Vamos deixar o corre daquele modelo. Ó a BM passando chutado. É, mano. Nossa, foi de controle. Perdeu? Galera, ó. Eu vou deixar a critério de vocês o que vocês acham que aconteceu. Mas eu acho que a BMW do Portuga levou. Pelo fato do Camaro ser um pouco mais pesado. O que você acha, Chapaxi? Eu acho que também, mano. Mas o Camaro deveria pegar mais velocidade, né, de final. Foi ser um V8. Mas você percebeu que na minha arrancada você fica um pouco pra trás, né? Então, eu acho que os dois chegam a final muito perto. Só que eu não achei que a BMW ultrapassava tão rápido. Galera, se vocês querem esse racha tunado, pra vocês verem como que tá, deixa aí nos comentários. Me fala o que vocês acharam disso aqui. Quero agradecer demais a participação do Chapaxi aqui. Mesmo com essa bagunça toda que a gente tá aqui, né, ô Chapaxi? Infelizmente... Tá valendo. É, infelizmente a galera não ajudou a gente fazer um corre da hora. Mas, mano, espero muito que vocês tenham gostado. Bora passar lá no canal do Chapaxi. Bora fazer ele bater lá 400 mil. Fala que veio pelo Microsoft, beleza? E aqui, mano, fica essa dica. Se você tá aqui, mano, no Forza com a gente, deixa a gente fazer a gravação. Depois a gente zoa, beleza? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Quer mandar um salve aí, Chapaxi, pra galera? Salve, galera. É nóis, mano. Tamo junto, fi. É isso aí, mano. Falou!